Por causa da pandemia de Covid-19, o teletrabalho foi inserido no IPEA em fase emergencial. Enquanto isso, o IPEA designou um grupo de servidores e servidoras do Instituto para elaborar uma proposta para o programa de gestão, o PDG-IPEA. Esse programa representa uma nova forma do servidor trabalhar, executar e gerenciar atividades com mais autonomia, eficiência e confiança. E os servidores que quiserem aderir só têm a ganhar, assim como o Instituto. Em vez da gestão baseada no controle de presença física, no PDG-IPEA a gestão será baseada em entregas pactuadas pelos servidores e sua chefia em plano de trabalho. Os servidores em regime presencial que realizam atividades mensuráveis também poderão aderir ao programa de gestão, uma vez que o PDG vai além do teletrabalho. A nova ferramenta de gestão segue a Instrução Normativa nº 65 de 2020 do Ministério da Economia e tem por principais objetivos promover a gestão voltada para resultados, reduzir os custos e melhorar a qualidade de vida dos servidores e servidoras. O IPEA se une a várias instituições do governo federal que aceitaram fazer parte dessa inovação no serviço público. Durante nove meses, os integrantes do GT, com representantes de cada diretoria e também da AFPEA, se aprofundaram no tema, com pesquisas, consultas e conversas com outros órgãos. As propostas já foram encaminhadas pelo grupo, a diretoria colegiada e as equipes internas. A diretoria colegiada está empenhada em editar a portaria que vai estabelecer as normas do PDG IPEA. Para saber mais e tirar dúvidas, envie sua mensagem para o e-mail programadegestão.gov.br Acompanhe a construção do PDG IPEA. Sua participação é muito importante para melhorar o Instituto. Legenda Adriana Zanotto